Que Deus te abençoe, que as potentes mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, o teu lar e a tua família. Este é o dia que fez o Senhor, que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre a tua vida, que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Se você crer, toma posse para a tua vida em nome de Jesus, tá bom? Bom, este é o nosso momento aqui de oração, exatamente isso, o momento da oração. Todos os dias às 18 horas aqui no nosso canal Devocional Diário. Que Deus te abençoe. A todos os nossos inscritos, um forte abraço. Você que nos acompanha aqui ao vivo, né? Todos os dias às 18 horas aqui pelo chat, certo? Ou a você que mesmo que ainda não seja inscrito, mas já está aqui com a gente acompanhando este momento de oração e orando junto com a gente, tá bom? Eu peço apenas para você se inscrever, tá bom? É bem simples. Tem um botãozinho aí embaixo escrito assim, ó. Inscreva-se. Basta você clicar nesse botão. Aí vai aparecer o símbolo de um sino. Aí tem a palavra todas. Aí você clica também, tá? Você clica no sino, tá? Onde está escrito todas. O que vai acontecer, pastor? Todos os dias você vai receber aí no seu celular este momento da oração. O nosso Devocional Diário. Que é todos os dias às 6 horas da manhã. Também nós estamos postando e enviando para você uma meditação na palavra e também a oração. Então, às 6 da manhã você recebe uma palavra. Às 18 você está no momento da oração. Tem sido uma bênção aqui no nosso canal. Estamos aqui com essa missão, esse propósito de trazer a mensagem de Deus para a tua vida e orar por você em nome de Jesus, tá bom? Hoje eu quero ler com vocês um texto muito interessante que o Senhor nos trouxe ao coração. Está em 1 Samuel, capítulo 18, e o versículo 14. 1 Samuel 18, 14. Olha o que diz. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Olha que texto tremendo. Hoje eu quero falar com você sobre prudência. Exatamente sobre isso. Sobre prudência. A Bíblia diz que Davi conduzia a sua vida com prudência em todos os seus caminhos. O que é prudência, pastor? Prudência é cautela, é moderação, é precaução, é ter bom senso, é agir com sabedoria, certo, é uma pessoa que procura evitar erro, damos, isso é ser prudente. E a prudência é a marca da vida, né? É a marca da vida daqueles que vençam e lutam pelas batalhas da vida e conquistam, certo? O prudente é aquele que luta as suas provações, as suas batalhas, as suas guerras, mas ele é vencedor, não é só porque ele luta, não é só porque ele vai para a guerra, não, é porque ele tem prudência. Porque não adianta nada lutar, guerrear, mas sem prudência, certo? Você tem que ter prudência para poder você vencer. Já disse o próprio Senhor Jesus, né? Vigiai e orai. Então veja, primeiro você vigia, você tem que vigiar. Aí você ora. Então tem gente que ora, mas não vigia. E tem gente que vigia, mas também não ora. Então veja que há um complemento entre vigiar e orar. E isso é ser prudente. E a Bíblia está nos mostrando que Davi, ele se conduzia, certo? De forma prudente em todos os seus caminhos. E a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Então veja que Deus é com a pessoa que procura andar de forma prudente, certo? Procura andar de forma prudente, procura fazer aquilo que é o certo, Procura ser desviado mal, certo? Então se você está aqui no momento da oração, Se já tem essa rotina aqui, certo? De orar junto conosco, você tem que ficar com os olhos abertos. Olhos espirituais, eu falo, entende? Por quê? Porque o inimigo vai lutar contra a tua vida. Para que esse momento de oração que você tenha, certo? Ele se torne de forma inútil diante do Senhor. Por quê? Porque o inimigo rouba a tua bênção, certo? Ele tira de você esse momento de espiritualidade, esse momento de prudência, esse momento de paz, Esse momento de guerra que você está orando, você está guerreando, certo? E quando você termina, às vezes no mesmo dia, ou no outro dia, ou durante a semana, Ele vai fazer de tudo para você perder esse momento de comunhão, Esse momento de paz no teu coração, a direção que Deus quer te dar, a sabedoria que Deus quer te entregar, certo? E Ele vem e rouba isso de você. Como é que Ele faz? Ele usa pessoas, exatamente isso. Ele vai usar pessoas, certo? Para tirar a tua paz, para tirar a tua comunhão que você está tendo com Deus, a tua intimidade, certo? Esse momento aqui de você orar, certo? Aí vem o desânimo, vem a tristeza, você se ira, certo? Você começa a desenvolver aí a raiz de amargura no coração, certo? E aí uma série de coisas começam a acontecer. Tudo isso por quê? Porque o inimigo, Ele faz isso. Ele não quer ver você orando, Ele não quer ver você buscando a presença do Senhor, Ele não quer que você seja uma pessoa disciplinada, certo? Que você coloque o Senhor em primeiro lugar, Ele vai fazer de tudo para tirar você desse caminho, certo? Para você perder a sua bênção, certo? Que você tanto está buscando para que as promessas do Senhor não se cumpram na sua vida. Por isso que você tem que ser muito prudente, certo? E eu já falei, o que é que é prudente? Ter cautela, ter moderação, certo? Usar de bom senso para as coisas, buscar a sabedoria de Deus. Isso é ser prudente, entende? Então talvez, eu estou falando aqui com pessoas que você está dessa forma, certo? É exatamente isso que acontece com você, não é verdade? Você está orando, está buscando, aí acontece tanta coisa e você fica chateado, chateada e perde o controle das suas emoções, fala o que não é para falar, certo? E aí depois fica aquele sentimento, certo? De arrependimento, sabe? De remorso no coração. Mas você já falou, você já se envolveu. É difícil. Então você tem que pregar, sabe? Recebe essa palavra hoje para a tua vida, porque ela está indo direto ao teu coração. Prudência, prudência. E hoje nós vamos orar justamente por isso. Para que o Senhor dê a cada um de nós, certo? Que estamos aqui em prudência, certo? Orar, mas vigiar. Para que o inimigo não roube a tua bênção e nem a minha bênção, nem a bênção de ninguém aqui em nome de Jesus, tá bom? Se você crer, você vai orar comigo, certo? Deixa o seu pedido aqui no nosso comentário. Escreva-se no comentário. Senhor, me dá prudência, Senhor. Me dá prudência. Eu preciso de prudência. Em nome de Jesus. E deixa o seu pedido de oração. Como eu já te falei em outros vídeos, a gente volta a ler e já ora por você e pela tua família. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar pedindo prudência? Feche os seus olhos, se você pode fechar agora. Se você pode também dobrar o seu joelho, dobre agora. Porque este é o momento, este quadro aqui é o momento mesmo de oração. Ore ao Senhor. Bendito Deus, nós queremos te agradecer. Esta palavra, Senhor, que veio de encontro ao nosso coração. Quantas pessoas estão aqui junto comigo nesta hora, Senhor? Que vivem essa realidade todos os dias. São pessoas, meu Deus, que até têm orado. Até têm buscado realmente a tua face. Têm, Senhor, buscado a tua presença. Têm feito jejum e oração, Senhor. Já têm aqui uma rotina de oração comigo todos os dias, às 18 horas, Senhor. E nós sabemos que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não fica satisfeito. Quando ele vê a gente orando, quando ele vê a gente buscando, quando ele vê, Senhor, a gente buscando ter intimidade, direção, sabedoria do Senhor. Ele se levanta. E ele vai usar aqueles que são seus, meu Deus, para perseguir a nossa vida. Para nos tirar, Senhor, do teu foco. Ah, Senhor, para trazer, Senhor, um embaraço para a nossa vida. Uma barreira, um obstáculo. Para que a gente possa, Senhor, se irar do coração. Até mesmo, às vezes, guardar, Senhor. E ao ponto de começar a criar uma raiz de amargura. Senhor, mas nesta hora de oração nós oramos. E pedimos que o Senhor nos dê prudência, Senhor. O Senhor nos dê uma mente santificada. Um coração, Senhor, pronto e preparado para os embaraços da vida, os embates da vida, Senhor. Ah, Senhor, nos dê, Senhor, a sabedoria do Senhor. Nos dê a visão, Senhor, que pertence a Ti. Nos dê a mente de Cristo, Senhor. Para que possamos, meu Deus, resistir, Senhor, o dia mau. Resistir, Senhor, as invertidas de Satanás. As invertidas do nosso inimigo contra a nossa vida. Para que possamos, meu Deus, nos conduzir de forma prudente. Como diz a Tua Palavra, Davi se conduzia, ele andava diante da Tua face de forma prudente. E o Senhor era com Davi, meu Deus, porque o Senhor é com o prudente. Foi o Senhor que nos dê na Tua Palavra, vigiai, vigiai e orai. Não é só orar, é orar, mas é vigiar também, Senhor. E eu te peço que o Senhor, nesta hora, visite esta vida, meu Deus. E que esta pessoa, Senhor, possa receber prudência na Sua vida. Que ela possa estar em estado de alerta, com seus olhos espirituais e a sua mente espiritual aberta. Que ela receba discernimento do Senhor, para não cair nas ciladas do inimigo. Para perder a Sua bênção, Senhor. Assim, eu declaro, mente de Cristo, visão do Senhor, discernimento do Senhor. Sabedoria do Senhor, direção do Senhor. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que você possa conquistar tudo aquilo que você tem pedido em oração. Não seja tempo perdido, não seja tempo não aproveitado. Não, Senhor. Mas que essa pessoa possa, meu Deus, em todo o tempo, continuar Te buscando, orando, buscando a Tua face e com vigilância. Para que o inimigo, Senhor, não venha roubar a bênção desta pessoa. O propósito e as promessas que o Senhor tem para esta vida. Em o nome do Senhor Jesus. Ore comigo agora. A oração do Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Ore agora comigo assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pastos. Guia-me imansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça e pelo amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. E eu habitarei na Tua casa, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor te dê prudência em todos os Teus caminhos, assim como foi com Davi. E o Senhor será com você também, com todos nós aqui. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, amém e graças a Deus, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Receba essa palavra no teu coração. Esta oração, tenho certeza que chegou no trono do Senhor e que você possa andar de forma prudente em nome de Jesus. Olho aberto, né? Olho aberto, certo? Olhos espirituais, eu falo, né? Não deixe o inimigo roubar a Tua bênção, as promessas do Senhor para a Tua vida, tá bom? Este foi mais um momento aqui de oração no nosso canal Devocional Diário com o Pastor Reginaldo Santos. Até amanhã, querendo Deus!